O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, exceto os casos de câncer de pele não melanoma. Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde meados dos anos 80 e foram impulsionadas pelo programa Viva Mulher em 1998. O controle do câncer de mama foi reafirmado como prioridade no plano de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer lançado pela presidente da república desde 2011. Você já fez seu exame de prevenção ao câncer de mama? Ainda não, nunca fiz. Na realidade eu sempre faço, mas é só o preventivo mesmo do colo do útero, de mama não. É um exame que é muito importante para a mulher, para prevenir o câncer. Acho que toda mulher tem que fazer. O Outubor Rosa agora também está incentivando, agora sim, eu vou fazer antes não dava tanta importância, que é um problema tão grave. O novo relatório mundial sobre o câncer de mama estima-se que entre 2012 e 2013, cerca de 1 milhão e 600 mil novos casos serão diagnosticados no planeta. Um número exorbitante, se comparado a 640 mil na década de 80. Em três décadas, o número mais que dobrou. O câncer de mama é a primeira causa de morte de mulheres por tumor no país. Entre os óbitos por doenças em geral no sexo feminino, perde apenas para os problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. O Instituto Nacional do Câncer estima para 2012 e 2013, um total de 53 mil novos casos de câncer entre as mulheres. Na região norte, o número pode chegar a 1.600 casos. A gente fazendo o exame, a gente vai saber para poder evitar, né? Ir ao médico mais vezes, né? Para evitar que ocorra um câncer. A situação que está, temos que ter bastante cautela, né? Cuidado e fazer todos os preventivos, né? E precaução para que futuramente não possa ocorrer algo mais grave, principalmente nós que somos mulheres, né? Minha avó paterna, ela teve câncer de mama, está com 3 anos e foi retirada a mama dela. E todas nós já fizemos autoexame, estamos nos consultando para saber se pode acontecer outros casos na família. Música 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 Música